Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu tô trazendo mais um código. Ontem teve código, hoje tem código também, beleza? Então, sem enrolação, vamos usar o código aqui, mas eu peço que, por favor, assista o vídeo até o final, se você quiser ganhar coisitas, né? Se quiser, se não quiser, assim que descobrir o código, você já pode sair, beleza? Então, vamos lá. Hoje é dia 31 de julho, né? Então, o código é do dia, né? Eu sempre posto no dia. É, trocar prêmio. Hoje a atualização foi intensa, hein galera? Hoje a atualização foi top. Então, vamos lá. O código é do Dream Joe, então é 0731, tá? Pronto. Cara, esse código aqui é bom. Sabe por que ele é bom? Por quê? São três fragmentos do Dream Joe. Eu já vi muita gente gastar horrores. Gastar horrores para conseguir, tipo, um fragmento do Zangetsu. Quando tá precisando pegar. E esse aqui, três, meu Deus, esse aqui é muito bom, tá? E galera, o código de ontem parece que ele mudou. Agora ele é Kensei. Ele tava Kensei ontem, né? Agora ele é Kensei 0730, né? Ó, já foi retirado. Agora é Kensei, tá galera? Não é mais Kensei. Kensei, não Kensei. Tá? Então, galera, rolou a atualização aqui. Chegou muito personagem novo aqui. Muito personagem novo aqui. Meu Deus, olha esses personagens lindos aqui. É... Tão meio estranho aqui na imagem? Tão. Tão bem ruim aqui nas imagens, pra falar a verdade. Poderiam tá melhor? Poderiam sim. Mas estão aqui essa belíssima bosta. Corta aqui onde não devia. Olha como tá enquadrado o jogo. Meu Deus, olha aqui. Só parece o olho da Nel. É... Tá bem ruim aqui. Eles poderiam colocar melhor. Né? Olha aqui como esses aqui tão bem enquadrados. Olha essa aqui da Yoruit, como tá bem enquadrada. Né? Mas não. Eles colocaram daquele jeito todo feio. É... Bem ruim. Tá? Ó. Eu tava em ranking 3, né, galera? Mas a galera foi fazendo os servicinhos. Aí eu fui rebaixando. Agora eu tô em ranking 6 aqui, né? Mas acontece. Não tem problema, não. Ainda tô com 16 milhões. E olha que eu fiz bastante coisa, galera. Olha que eu fiz bastante coisa. O que que vocês me dizem de fazer um vídeo indicando formações pra cá? Hein? Me fala aí se vocês concordam com isso. Vocês querem que eu grave vídeo ensinando fazer formações? Fala aí nos comentários. Aliás, galera. Eu já vou começar a fazer as análises de conta, beleza? Vou começar a fazer as análises de conta. Depois que eu fizer... As análises dos personagens novos, né? Vou fazer aqui. Dois em dois. Um em um. Depende do personagem. Tá? Acho que amanhã eu começo. Sem contar que amanhã tem um vídeo muito legal, tá, galera? Um vídeo pegando o Aizen Free, galera. É. Pegando o Aizen sem gastar. Sem precisar estar no VIP 12, galera. É. Sem contar que ainda upei quase 500 mil de poder. Eu entrei na conta desse meu inscrito. Entrei com um milhão. Saí de lá com quase um milhão e seiscentos, galera. É muita coisa. Então, se vocês quiserem também participar disso, vocês vão me mandando a propor de vocês. Me mandem print das contas de vocês, que eu vou estar colocando vocês na lista. O que é que vai ser? A lista é basicamente a prioridade é aqueles que ajudam o canal, tá? Aqui, deu um brilho aqui na tela. Aqueles que ajudam o canal, tá? Aqueles apoiadores estão em primeiro lugar. Em segundo lugar, é tipo se você tem alguma coisa interessante pra fazer que vai dar um vídeo legal. Tipo, uma evolução diferente. Uma formação diferente, entendeu? Um início diferente. Alguma coisa assim, bastante recurso. Essas coisas são as prioridades. Depois que fazer isso, eu vou fazendo por ordem de chegada, beleza? Então, se vocês querem que eu analise a conta de vocês em vídeo, provavelmente eu vou estar fazendo isso em live. Tá? Provavelmente eu vou estar fazendo em live. Vocês deixam aí na descrição já. Vocês me mandem mensagem no WhatsApp, beleza? Pode mandar também no Instagram. Aliás, me segue lá no Instagram. Vamos bater 6k de seguidores. A gente tá com 5 e 700, eu acho. Vamos ver se a gente bate os 10k de seguidores até final do ano. Pra gente ter aquele negocinho de arrastar pra cima. Que aí eu vou poder colocar os links do vídeo e vai ser da hora, né? Eu também fiz uma arte bacana aí da Neliel, galera. Inclusive... Não, não vou colocar ela. Não, acho que eu vou colocar ela na thumb. É. Me fala aí se ficou bacana a arte da Neliel. Eu também postei ela na comunidade, tá? Você pode dar uma olhada lá nela inteira pela comunidade do YouTube. Só vai no canal e vai na aba comunidade que vai estar lá. Eu posto bastante coisa lá até. Tá? Vocês olhem lá tudinho e me diz o que vocês acharam da arte, tá? Ela tá na thumb também, tá? Eu quero fazer mais arte assim, eu acho legal. E galera, eu acho que segunda-feira agora já vai vir um personagem, tá? Eu acho que já vai vir um banner. De quem? Não faço a mínima ideia. Tem quatro personagens que podem vir em banner. A Neliel, o Kioha, o Noitra e o Zael Aporo. Os quatro na versão Ressurrection, tá? O Kioha tá na versão Ressurrection versão 2, né? Mas tudo bem. Tá? Outra coisa, galera. A gente tem outros personagens que estão aí no jogo, tá? Que estão praticamente confirmados no jogo por causa dos laços, né? Inclusive, a gente achou que seria, tipo, uma skin nova, né? Do nosso Itigo. Mas não. Vai ser personagem novo. E outra coisa, serão dois Itigo novo. Dois Itigo novo. Um Itigo roloficação completa, né? Que provavelmente é o Vasto Lorde. E o Itigo... Incompleto. A roloficação incompleta, que no caso seria a máscara só. Creio que seja assim, tá? Também a gente vai ter uma Orihime e o... Uriu... Ishida. É Ishida? É. A Orihime e o Ishida, né? Novo. Pois já estão lá no... Na... Nos laços lá. Também já descobrimos que vamos ter duas... Duas Halibel. É. Duas Halibel. No caso, será ela normal e ela com a Ressurrection. É. Se você olhar lá no... Nos negocinho lá. Tá... É. Espada número 3. Né? Espada número 3. E tem um anel. E tem dois espaços em branco lá. Ou seja, serão... Outras duas, né? Poderia ser as outras neos. Poderia. Mas já tem um outro local lá com... Com as três neos. Fiz rapidinho aqui uns ataques. Eu não faço muito esse ataque aqui porque... Na moral, eu tenho preguiça. É. Muita preguiça de fazer esses ataques aqui. Mas ele é bem útil. Eita! Tá. Eu não sabia disso. Que dava tudo isso de Pedra do Despertar. Meu amigo. Eu achei... Nossa. De veras interessante. De veras interessante. Né? Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. Aproveitem o código. Tá? Vocês sabem. Código primeiro aqui no canal. Tá? Então se inscreve. Ativa o sininho aí. Porque assim que tiver código, eu posto rapidinho. Esse código demorou um pouco pra sair. Porque teve coisa mais importante aí. Que foi as atualizações. Então demorou um pouquinho. Mas tá aí o código pra vocês. No mesmo dia que foi lançado ainda. E um código muito importante. Que é o do Grim Joe. Né? Agora. Eu já tenho três fragmentos dele. Né? Então eu vou demorar bem menos. Pra conseguir. Ele. Né? Já tenho aqui. Um dia eu pego ele. Né? Tem três versões. Olha aqui o que eu falei pra vocês. Arquivo. 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 Aqui ó. Espada número três. Tá vendo? Tem essas duas versões aqui. Tá? Então é isso galera. Muito obrigado. E vamos lá. Entra lá no servidor do Discord. Beleza? O do WhatsApp ainda tá parado ainda. Tá? Ninguém entra. De novo. Tá? Então entra lá no Discord. Vamos bater um papo. E é nóis. Fui! Fui!